Olha, preso por tráfico, Jogueira, policiais civis do Teixeira, o Leandro, o Doc e também o Wilson, cara de égua, porque me mandaram falar o apelido dele hoje, cara de égua, é o Wilson, é verdade. Prender o Cleiton Aparecido dos Santos, de 18 anos, acusado de tráfico em caminhada central de flagrantes, lá do delegado José Arnaldo Perú Martins. Foram apreendidas porções de cocaína e crack e com ele, né, algumas drogas e na casa dele também. Ele confessou estar traficando, foram encontrados outros materiais, né, autuado em flagrante, além da droga, material para embalagem, gilete, balança e também dinheiro trocado.